Para os Jogos do México, a tocha viajou para a Espanha, de onde partiu, seguindo a rota de Cristóvão Colombo até a América Central. Eu segui a chama desde que ela foi acesa em Olímpia, segui como delegado do Comitê Olímpico Internacional e do governo espanhol. Nossa jornada para o México foi incrível. Nós percebemos que a descoberta da América foi realmente um milagre. Nas Américas, a chama chegou à terra firme em Veracruz, o local onde o conquistador Hernán Cortés aportou 449 anos antes. O revezamento fez uma pausa para celebrar a cultura azteca. A cerimônia foi feita no Vale dos Mortos, entre as pirâmides do Sol e da Lua. Foi de tirar o fôlego. Enriqueta Basílio se tornou a primeira mulher a ascender a Pirolímpica. Para os Jogos de Inverno de 1972, a chama novamente seguiu a leste para o Japão. Lá, duas tochas seguiram para o norte até Sapporo. Uma pela costa leste e outra pela costa oeste. Ryoichi Tanaka foi um dos portadores. Na época, eu não estava interessado no revezamento da tocha, mas, por algum motivo, foi escolhido pelas pessoas. Eu fiquei muito surpreso. Nunca me esquecerei do público que acenava com bandeirinhas e nos saudava. A experiência de participar dos Jogos de Inverno de Sapporo é algo que jamais esquecerei. Naquele verão, 36 anos depois dos Jogos de Berlim, a tocha seguiu novamente para a Alemanha. Harold Lieb, um alemão de 25 anos, carregou a tocha no último dia de sua jornada. Quando eu li que for escolhido, fiquei desnorteado e chorei de alegria. Seria maravilhoso ter o povo do lado oriental participando dos Jogos conosco. Seria muito bom. O pensamento me veio em mente. As memórias são um paraíso do qual você não pode ser expulso. 1976 trouxe uma inovação que simbolizava o crescimento da tecnologia do século XX. Em Atenas, um aparelho recolhia as partículas ionizadas da chama e as transferia por impulsos elétricos. Esses impulsos foram transmitidos via satélite pelo Atlântico até Ottawa, no Canadá, onde um feixe de laser reacendeu a tocha. Em alguns segundos, a chama foi enviada pelo mundo afora. Ela, então, foi carregada de forma tradicional até Montreal. No estádio, um gesto de união entre os canadenses de língua francesa e inglesa. Sandra Henderson e Stephanie Prefontaine acenderam a pira juntas. Aplausos A tocha para os Jogos de Inverno em Lake Placid foi carregada a 1.600 quilômetros por apenas 52 corredores. Cada estado americano teve um representante e o do Alabama era Richard Overby. Começamos a corrida com neve e corremos em meio a milhares de patriotas acenando com bandeiras americanas. Lembro-me da camaradagem entre os colegas de equipe. Estávamos cada vez mais cansados, mas com bom humor, correndo por várias horas. Foi uma experiência única de vida. Mais tarde naquele ano, nos Jogos de Moscou, a chama olímpica viajou para a União Soviética pela primeira vez. O revezamento de tocha até Los Angeles foi o mais elaborado até hoje e teve mais problemas que a maioria. A influência do dinheiro nos esportes estava crescendo. Em 1984, ela causou grandes problemas no movimento olímpico. Os americanos desenvolveram o chamado Young Legacy Kilometer Program, programa quilométrico de legado aos jovens. Com ele, cada quilômetro do revezamento de tocha era vendido e o dinheiro era usado nos esportes e associações de jovens nos Estados Unidos. Mas esse modelo que permitia aos patrocinadores privados comprar um ou mais quilômetros não foi bem aceito na Grécia, não. Houve muitos protestos contra vender a tocha e a chama sagrada. Mais de 3 mil portadores arrecadaram mais de 10 milhões de dólares para programas de jovens nos Estados Unidos. As lembranças dos Jogos de Berlim em 1936 foram revividas nos Jogos de Seul em 1988. O vencedor da maratona de 1936 foi o coreano Kiteison, mas a medalha foi para o Japão, que havia ocupado a Coreia na época. Em 1988, ele recebeu a honra de carregar a tocha para o Estádio Olímpico, usando o seu nome coreano, Song Kim Chung. Em Barcelona, em 1992, foi o método escolhido para acender a pira que virou manchete. O arqueiro paraolímpico Antônio Rebolo teve de atirar uma flecha incendiária a mais de 100 metros dentro da pira. Eu fiquei preocupado, pensava, se ele errar, vai ser um grande constrangimento em frente ao mundo todo. Mas ele acertou em cheio. Em 1994, a chama olímpica seguiu o Parallelhammer, na Noruega. Sven Strand, foi um dos portadores. Ao me preparar para a corrida, a tensão aumentou. Quando vi a tocha na mão da pessoa correndo antes de mim, de repente pensei. Imagine se eu cair e quebrar a perna, ou se tiver um ataque cardíaco ou coisa assim. Mas, de repente, eu estava correndo firme, com a tocha nas mãos. Foi um dos meus melhores momentos. Quando a tocha chegou à cerimônia de abertura, ela fez uma das entradas mais espetaculares da história olímpica. O príncipe herdeiro Hakon Magnus, da Noruega, se tornou o primeiro membro de uma família real a ascender a Pira Olímpica. Em 1996, para comemorar o Centenário Olímpico, a tocha viajou por todas as cidades e sedes anteriores. Em Berlim, o último portador de 1936, Fritz Schillingen, reacendeu a Pira Olímpica. Mais de 10 mil portadores carregaram a tocha até Atlanta. Eles foram escolhidos no chamado processo de seleção Herói da Comunidade, onde todos podiam nomear alguém que considerassem um herói nacional. Mas restaram algumas vagas. Para preenchê-las, o organizador dos portadores, Cheryl Cate, contatou os líderes comunitários locais. Travis Roy carregou a tocha de Atlanta em sua cadeira de rodas. Travis tinha 19 anos e era um incrível jogador de hóquei. No primeiro jogo de sua carreira na faculdade, ele foi prensado contra a contenção e quebrou o pescoço. Ele passou o ano seguinte aprendendo como viver como quadriplégico. Foi o campeão mundial peso pesado do boxe medalhista de bronze, Evander Holyfield, que carregou a tocha para dentro do estádio. A campeã de natação Janet Evans então passou a tocha para o portador final, outro campeão olímpico. Um garotinho de 11 anos mandou uma carta dizendo que Muhammad Ali seria o melhor portador final da tocha e acho que foi a primeira indicação que recebemos para Muhammad Ali. A CIDADE NO BRASIL Em Atlanta, tudo correu conforme o horário. Antes dos Jogos de Inverno de Nagano, em 1998, os portadores eram incentivados a correr em seu tempo para que eles e os espectadores pudessem saborear cada momento. Idao Tanaka esteve presente nos dois Jogos. Quando participei das Paralimpíadas de Atlanta em 1996, aquela bela chama me chamou a atenção. Dois anos depois, eu a estava carregando. Vencei no corredor que me passou a chama no corredor para quem eu iria passar, no grande público me observando. Sentir-me parte de algo muito importante. O calor da chama olímpica nunca foi sentido tão forte quanto nas Olimpíadas de inverno de Salt Lake City. Os ideais de paz e harmonia sempre foram o coração do movimento olímpico. Às vezes, esses ideais podem ser difíceis de encontrar. Na preparação dos Jogos de 2002, o mundo ficou chocado com o horror de 11 de setembro. Nosso plano original era fazer um anúncio nacional dos portadores em 12 de setembro, em Nova Iorque, com o prefeito. Então, dá para imaginar como isso afetou profundamente, ao ponto que todos se questionaram se ainda haveria um revezamento de tochas. Mas as ligações, cartas e os pedidos por e-mail chegavam nos incentivando a seguir em frente. A tocha se tornou um símbolo de esperança nos Estados Unidos. Nádia Ben Youssef, de 17 anos, foi portadora em Montana. O dia foi nada menos que extraordinário. O mote da tocha olímpica era acenda a chama interna. Uma frase que vinha gravada do lado de cada tocha. A chama simbolizava força, vida e paixão. Sua jornada pelos Estados Unidos foi muito pacífica. Eu estava carregando a chama da esperança, da bondade. Eu fazia parte de uma corrente nacional pelo amor. Em sua jornada até os Jogos de 2000, em Sydney, na Austrália, a tocha lembrou ao mundo que os Jogos Olímpicos pertencem a todos, não apenas a cidade-sede. O revezamento da tocha olímpica viajou à Oceania, com suas pequenas ilhas no Pacífico, que provavelmente não sediarão as Olimpíadas no futuro. Mas elas puderam participar dos Jogos da Austrália e se sentiram parte disso. Aqueles eram jogos deles também, e puderam ter aquela maravilhosa experiência de mostrar os seus heróis carregando a tocha. Na Austrália, o revezamento começou em Urlu, um local sagrado para a população indígena. O primeiro aborígene a ganhar um ouro olímpico, Nova Pérez Kinibon, carregou a tocha por toda a primeira etapa do revezamento. A chama foi carregada por toda a extensão e largura da Austrália. Assim como a tocha, o espírito olímpico é passado de geração em geração. Para algumas famílias, como os Cótons, a tradição é duradoura. Nossa neta mais velha carregou a tocha. Foi emocionante pensar que o bisavô de Melinda organizou o revezamento da tocha para as Olimpíadas de Melbourne no trecho de Vitória. O avô dela carregou a tocha nas Olimpíadas de 1956. Então, ela, aos 14 anos, carregou a tocha para as Olimpíadas de Sydney. O revezamento da tocha se tornou uma oportunidade inesperada de envolver milhares de pessoas na experiência olímpica. Às vezes, eu viajava para uma cidade antes de a tocha chegar. A cidade ficava maravilhosamente limpa e preparada para o revezamento. Mas algumas pessoas eram bem cínicas. Assim que o revezamento chegava, era como se um pó mágico fosse jogado sobre a cidade. Havia muito entusiasmo pelo revezamento que chegava. Anna Powell é uma assessora de comunicação que acompanhou o revezamento pela Austrália. Eu vi a mágica acontecer todos os dias. A emoção profunda que víamos e sentíamos cada noite quando as pessoas esperavam para ver a chegada da chama olímpica. A chama olímpica tem a habilidade de unir as pessoas ao seu redor, com uma incrível sensação de alegria, paz e boa vontade. Gostaria de poder engarrafar essas emoções para que pudéssemos senti-las em momentos difíceis. O auge do revezamento até Sydney reforçou o ideal olímpico de paz e harmonia. Cathy Freeman era a última portadora da tocha. Muitos indígenas e muitos australianos ficaram orgulhosos. Aquilo era forte símbolo do que estava por surgir na Austrália sobre a relação entre negros e brancos e a tolerância às diferenças entre as pessoas. Em Atenas, em 2004, os Jogos Olímpicos retornaram à Grécia pela primeira vez desde 1896. E em virtude disso, os planos para o revezamento de tocha eram grandiosos. A chama olímpica percorreu cada continente habitado, chegando à África, Índia e à América do Sul pela primeira vez. Todas as cidades que já sediaram uma Olimpíada foram revisitadas pela tocha. Nos preparativos dos Jogos de Inverno em Torino, a chama embarcou em uma viagem de 64 dias pela Itália. No total, mais de 10 mil pessoas carregaram a chama para uma cerimônia de abertura espetacular. O mundo, um sonho. Foi o tema dos Jogos de Pequim em 2008. Os organizadores queriam que o espírito olímpico tocasse tantas pessoas quanto possível. De Pequim, a tocha percorreu o mundo todo, cobrindo 137 mil quilômetros, a maior distância percorrida desde o início da tradição em 1936. O revezamento incluía uma escalada até o topo do Monte Everest. A etapa final do revezamento seguia para a cerimônia de abertura, onde continuou dentro do estádio. O último a receber a tocha foi o ex-ginasta olímpico chinês Li Ning, que correu sobre as paredes do estádio antes de acender o pavio da Pira Olímpica. 2010, teve dois revezamentos de tocha. O primeiro foi pelos Jogos de Inverno de Vancouver. Os portadores levaram a tocha por todo o Canadá, visitando mais de mil comunidades. Mais tarde naquele ano, os Jogos Olímpicos da Juventude estrearam em Singapura. A missão era reunir os jovens do mundo todo e espalhar os valores olímpicos de excelência, amizade e respeito. A tocha olímpica é um símbolo da encarnação dos ideais olímpicos. Não importa o quanto a chama olímpica seja poderosa e o que ela representa, a chama dentro de cada um de nós é mais forte do que ela. A chama olímpica só nos faz refletir sobre nós mesmos e nos inspira a viver dentro dos ideais que ela representa. e nos inspirar a viver dentro dos ideais que o olympic flame representa.